É como se fosse uma final. Olha aí, a chegada do Operário, ó. De cabeça, David Batista. Tentou, tocou a bola pro gol! Gol! Do Operário! Partiu pra bola o Lucas. Devagarzinho, vai ver o canto. Bateu, é gol! Partiu pra bola, Thiago. É gol do Operário. Partiu pra bola o Cadinho. Bateu, defendeu a Genor! O Ronaldo. Partiu a Genor, bateu. É gol do Operário. Partiu pra bola o Douglas. Vem pra cobrança. É gol! Vem um chute forte. Pra fora! Pra fora! Olha aí a bola dele. Tocou, é gol! Da Academia. Abrança. Partiu pra bola, tocou. É gol do Operário. Caminhou. Partiu pra bola, bateu. Defendeu a Genor! Não toma muita distância. Partiu Daniel pra bola, bateu. É gol! GOOOOUL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!